É rapaziada do Debico, aqui continuando né mano, passamos acho que foi 8 barreiras Verem aqui em cima, não sei se dá pra ver, 1, 2, 3, 4 barreiras Ali atrás foram mais 2, então são 6 barreiras e aí estamos chegando aqui pro estádio aí Beleza galera, aí passamos mais umas revistas aqui né, completando aí Ô Abel, fala pra nós aí, que revistas foram aí? Foram 9 revistas e 5 confirmações do ingresso É isso aí, da hora, vamos que vamos Oi rapaziada, estamos chegando aí ó, La Bombonera, agora sim acho que o ingresso vai Beleza? Vai cantar aí se Deus quiser, passamos 9 revistas Esse é o famoso La Bombonera, vamos que vamos Ah moleque, cantamos, chegamos Chegamos aí La Bombonera Vamos que vamos Vamos segurando Ah não, não é brincadeira não ó, aqui ó, foram mais 2 revistas de ingresso mano Não sei que tinha acabado, nem não foi, acho que foram 11 mano Ouse revista e vistoria de ingresso mano É nóis, estamos chegando agora, as escadas aí de La Bombonera, demorou? É nóis Aí estamos aí, na subida de La Bombonera, não para de subir irmão São 9 lances de escada, aí, vai segurando Aqui, aqui já subi acho que uma 5, aí que vai Eu sou Palmeira, sim senhor E venho por todas as que vierem Eu canto o meu, meu, meu único amor Dali, 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 dali ó, dali, dali, dali ó, essa palmeira sim senhor Os mesmos, o Ponce, em Boca, não há modificações. E aí, galera do Depim, com essa entrada dos jogadores, dá uma bombombeira, nessa dá uma torcida do Boca, dá uma torcida do Pomeiras, canta sem parar. Aí, rapaziada, o jogo já acabou o tempo, não vai embora não, moiou pra nós ir embora.